Membro sanulo, que se associação profissional taekwondo timor-leste, decide fila-fale para a Federação Taekwondo Timor-Leste. Membro hirakne durante tinanida resina ativa treino IHA-APTL. Razão membro, nem sanulo ne fila-fale ou de hamuto com a Federação Taekwondo Timor-Leste. Tamba durante treino IHA-APTL, lei é benefício da CIRA. Tamba membro APTL durante ne la bela participa e evento CIRA-NESAN, Campeonato Nacional, SEA Games, ASEA University Games. Não mostre, nem mudança cinto, para dançar-te no dan dua, o que o on inclui evento CIRA-SELO. Não mostre, o fundador Taekwondo Timor-Leste, nebe durante tinanida resina treino IHA-APTL. Loi, nem membro, nem si fila-fale ou de Federação Taekwondo Timor-Leste. Tamba há caras, membro, se nem cinto, metanê, retan legalidade, Rússia e Federação. Loi, nem cinto, metanê, retan legalidade, Rússia e Federação Taekwondo Timor-Leste, nebe durante treino IHA-APTL. Loi, nem cinto, metanê, retan legalidade, Rússia e Federação Taekwondo Timor-Leste, nebe durante treino IHA-APTL. Rússia e Federação Taekwondo Timor-Leste, nebe durante treino IHA-APTL. Quo son quem é que vem na reunião e nos dizem, e se tô quieto, né? De treino? Então, só tenho a díghar como se confronta em, though, não. Quo sonho tócrataarla, Rússia e Federação Taekwondo Timor-Leste. O secretário geral de FITTL Alex da Costa Moss o Laran Luang, no Contente Simo Vila Fale, fundador Taekwondo, onde é membro CIRA. A Tubele Hamutuk Fale, a federação onde continua a desenvolver Taekwondo e a Timor-Leste. A Federação é uma competência, a Federação não é 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 competência, manter o princípio Simo Nafate, na minha irmã, ser Nebemaga, o Endoro, lá o Anseita Kulia, lá o Bilimbala, o Ponsai, uma máquina, uma máquina, uma máquina, uma máquina, muito bonita, muito bonita. Fundador do Membro Sira Nebê de Cid Fila Faleba, FTTL, Membro Sira Nebê, foi treino e redoso antebesse a Iturilara, no Mocê, município de Manatuto. Clementino Maia, GmN. Mocê, GmN.